Eu falaria que no Rio de Janeiro o que é bom são as praias. Acho que é a melhor coisa que tem. É o pessoal daqui da cidade, né? São pessoas aconchegantes, pessoas que sempre estão de bem da vida, pessoas alegres. Nesse projeto de restauração da biblioteca, eu participei da parte de cortes e furos, que é pra fazer uma nova tubulação e esconder algum tubo que tá fora da parede, né? Da estrutura ficar livre, que é pra não ter interferência. Os esquivados são uns equipamentos muito bons. A gente tem máquina de corte, de fio, de disco, máquina de furo e martelo. Então são ferramentas boas que a gente costuma trabalhar. A gente trabalha há muito tempo esse tipo de máquina. Os cortadores da Usk Varner são, é que nem eu já falei, são muito boas. A gente fez os cortes dessa obra, especificamente, com K3000. É uma máquina que é veloz, corta rápido. Então a gente adiantou bastante o serviço por isso. Essa máquina nova da Usk Varner eu acabei de usar. É uma máquina muito fácil de usar. É encaixe de água, é fácil. Pra ligar é muito rápido, aprendi de primeira. E é a K770, é uma máquina boa, forte, potente. Eu acabei de usar e gostei muito. É uma máquina muito forte e vai vir pro mercado aí de alanchar. E aí E aí E aí E aí E aí